Olha o tamanho da treta dentro de casa. A ex-nora, que já está separada há um determinado tempo, foi lá na casa da ex-sogra. Você sabe que, em termos jurídicos, ex-sogra não existe, né? A sua sogra é para sempre, para sempre. Não existe essa história de ex-sogra. Você está ouvindo direitinho assim, não tem ex-sogra. Você se separa, você se divorcia, você... Só que a sogra, ela continua. Ah, Camargo, eu casei 15 vezes, você tem 15 sogras, irmão. 15 sogras. Você não sabia disso? Se te dá essa informação. As outras coisas todas é, ex-mulher, ex-marido, ex-cunhado, ex-não-se-o-quê. Mas sogra não tem esse rompimento de relacionamento, viu? Muito bem. A ex foi lá na casa da ex-sogra e arrebentou com tudo. Rapaz, deu um trabalho para conter a moça. Ela estava enfurecida. E a sogra precisou ser atendida pelos socorristas do SEAT. A dona Elza Santana tem 69 anos, acabou caindo nessa confusão toda, batendo a cabeça e precisou de atendimento médico, sendo encaminhada, inclusive, para a Santa Casa de Londrina. E a ex-nora foi engatada pela polícia militar. O SEAT fez atendimento na rua Vitório Zagato, no conjunto Tito Carneiro Leal, Popular Saltinho. Elza Santana, de 69 anos, foi atendida. Como é que ela estava no momento da chegada de vocês, Uca? Na hora que a gente chegou, ela estava um pouco transtornada, né? Acho que devido à situação que ela passou lá, estava meio assustada, nervosa e estava com um pouco de tontura também. Essa questão da tontura a gente avaliou aqui é por conta da queda que ela teve, né? Ela bateu a cabeça. Então, ela tinha um edema, que é o famoso inchaço, na região do hospital aqui atrás da cabeça. Um edema grande, importante. Então, a gente acabou encaminhando para o hospital da Santa Casa, para fazer melhores exames e ver se não tem nenhum sangramento. Porque a pancada na cabeça pode, às vezes, dar um sangramento no cérebro e daí agravar bem a situação e correr um certo risco, né? Então, a gente preferiu prevenir, não levar para um hospital menor, por exemplo, a UPA, porque podia ser uma casa mais séria. Chegou para vocês, primeiramente, que seria uma agressão ali no local, né? Isso. Parece que foi uma ex-namorada do filho dela, pelo que ela nos contou, né? E foi lá e acabou agredindo, derrubou o portão, derrubou ela e não sei se o esposo estava junto. Virou uma situação bem crítica, bem tensa lá, né? Foi, pelo que a PM falou, foi uma situação bem crítica. Ela estava bem transtornada, a agressora, né? E já não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação, então a gente já fica um pouco mais receoso. A polícia militar, inclusive, deu apoio para vocês ali? Isso. A hora que a gente chegou lá, a polícia já estava lá, tinha umas duas viaturas, se não me engano. Não tinha bastante PM no local, já tinham contido a agressora, né? Já estava até separada lá para a gente poder atender melhor, já estava contida. Então, se não fosse o apoio deles, não daria como a gente ter feito atendimento. A senhora Elza é considerado grave o caso clínico dela? Aparentemente, não. Ia passar para a avaliação do médico, fazer tomografia, né? Mas, se a tomografia apresentar alguma coisa, aí sim, aí é um caso mais grave. Mas, a princípio, não, porque ela não perdeu consciência, não tinha alteração de pupila, nada. É mais o edema, então pode ser que tenha, mas é mais só o exame mesmo para confirmar. Então, vamos lá.